Boa noite senhoras e senhores. Pelo decreto, existe uma determinação que o show é um teste e o som só é permitido até as 23 horas, ok? A festa vai até meia noite, mas o som vai ser encerrado agora, ok? E como é que a festa vai até meia noite, é o que está fazendo aqui? Ok, por favor, se a minha banda estiver em desacordo, a gente pode conduzir para a delegacia, ok? Eita, eu sou a delegacia.